Mestre Hazel Grace, o terceiro filho homem de Carlos Grace, nasceu no Rio de Janeiro em 42 e teve papel técnico fundamental na Academia Grace. Como todo Grace, treinou desde garoto e na transição do final dos anos 50 para 60, ajudando a preparar alunos da então nova geração da Academia Grace para as lutas de valetudo do programa Heróis do Ring. Mais tarde, na transição dos anos 70, ajudou a encaminhar seu irmão mais novo, Hollis Grace, esse que transformou definitivamente Jiu-Jitsu. Mestre Hazel também é um grande amante da cultura, da música e da meditação transcendental. A convite do amigo Arthur Virgílio Neto, desenvolveu Jiu-Jitsu em Manaus. E após dois séculos da chegada do primeiro Grace vindo da Escócia ao Brasil, é Hazel Grace que retorna com a sua neta à Escócia. A primeira nascida lá, Julia Grace Pullinger.